Eu vou falar sobre três formas de você falhar miseravelmente se você está tentando vender seguros online. Acompanhe esse vídeo até o final para você entender o que você não deve fazer e aí, de repente, eu te ajudo a fazer o que deve ser feito. Se você não me conhece, meu nome é Thiago de Freitas, do Super Corretor de Seguros. Trabalho com marketing digital para corretores já há mais de 10 anos, fazendo com que os corretores consigam entrar na internet e ter resultados. Se você não está inscrito nesse canal ainda, clica aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, você coloca o dedo ali no sininho para ativar as notificações e já taca o dedo no curtir que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Se você já está inscrito, curte aí, senão você vai esquecer até o final do vídeo, tá bom? Então, você já deve estar recebendo muito vídeo aí falando como é que é ter sucesso, como é que é ser feliz, como é que é vender mais, isso e aquilo e tudo mais. Nesse vídeo eu vou falar o que você não deve fazer ou então o que você deve fazer se você quiser fracassar nas suas ações ou nas suas campanhas online. Então, temos três dos principais erros que os corretores cometem na internet e que você tem que evitar. Primeiro deles, não ser específico. Tem muito corretor que ainda está divulgando a corretora de seguros. Quando você trabalha em uma corretora de seguros, você tem certos produtos para resolver certos problemas. As pessoas não conhecem o seguro, as pessoas sabem que elas têm um problema. A sua missão é juntar uma coisa na outra. Você tem um problema e esse produto resolve esse problema. Então, quando você está na internet, você precisa ter conexão. E você só vai conectar com as pessoas quando você mostrar que elas possuem problemas e que você possui soluções. Isso para qualquer ramo de atividade, inclusive para a corretora de seguros. Então, quando você está na internet, por exemplo, se você vai usar redes sociais, se você vai trabalhar Instagram, Facebook e tudo mais, precisa conectar. Como é que você conecta? Falando dele e não de você. Você precisa entender o problema que ele tem para que você comece a mostrar as suas soluções. Mas como é que você vai fazer isso se você está divulgando a corretora de seguros? Você precisa achar, ou então o cliente precisa deduzir que você tem produtos e que esse produto resolve o problema dele. É muito mais difícil o caminho. Por isso que eu aconselho clientes e alunos a trabalharem com um produto por vez. Crie um produto e crie conteúdo para esse produto. Está muito difícil? Faz um mês inteiro só de um produto. No outro mês você faz só outro produto. Ah, Tiago, mas aí quem quer outro produto? Tu não vai saber que eu vendo outro produto se eu só estou falando de um produto. Você tem a internet, ela é gigantesca. São milhões de pessoas que estão conectadas. Talvez aquele produto que você está incentivando as pessoas a conhecer, que você está mostrando, criando conteúdo, você nem dê conta de atender. Todo mundo que precisa daquele produto. Então, calma, não precisa se desesperar e tentar abraçar o mundo. Quanto mais genérico você for, mais difícil você vai conseguir encontrar o seu público ideal. Então, escolha um produto e foque, crie conteúdo para aquele produto. Primeiro erro é não ser específico. Segundo erro é não conhecer o produto. Muita gente procura um produto que está fazendo sucesso. Ah, ouvi falar que tem um tal de seguro DIO aí, que faz sucesso, ou DIO, ou DIO, sei lá como é que cada um chama. Eu vou fazer. Quero fazer também. Vou fazer uma campanha. Tá, mas você conhece esse produto? Ah, mais ou menos. Vou ver. Você precisa entender desse produto. E aí não é só sobre marketing digital, sobre internet, não é sobre vendas. Você não conheceu o produto, você não vai conseguir argumentar, você não vai conseguir quebrar objeções. E vai ficar muito mais difícil de você realizar a venda. Então, conheça o produto, entenda o processo desse produto, o processo de venda. Qual é o seu comissionamento, isso é importante. Porque a partir daí você vai decidir quando você vai investir para isso. E quanto tempo demora para acontecer a venda. Com quem você fala, quem são os decisores. Tudo isso é importante. Cada produto tem um perfil. Por isso que criar campanhas de produto, como eu falei lá no início, é diferente. Porque uma campanha para seguro alto tem quem compra. De repente é diferente de quem compra seguro de residência. De repente é diferente de quem compra seguro de vida. O perfil, os interesses, os problemas. Então, você conhecer o produto, entender como é que aquele produto funciona, é um dos melhores caminhos para você conseguir resultado. Porque senão não adianta. Você pode fazer uma campanha perfeita na internet. Atrair leads, atrair pessoas qualificadas. Quando chegar até você, você não vai conseguir vender. Não tem conhecimento. Qualquer dúvida que a pessoa tiver, você vai ter que ir lá consultar o guia do produto. Não vai rolar, né? Então, isso é importante também. Segundo erro, é não conhecer o produto. E tentar navegar aí de acordo com as ondas que vão aparecendo. Cada hora aparece um produto novo. E aí lá vai o corretor correndo para vender esse produto, às vezes sem nem conhecer. E aí gasta dinheiro, joga dinheiro fora. Torra dinheiro, digamos assim. Terceiro, não ter uma estrutura de comunicação. Por quê? Tiago, não adianta eu fazer campanha no Instagram, se depois quando o cara quiser aquele produto, ele vai lá e vai digitar no Google. Certo? Sim. Foi o que eu mesmo falei num vídeo anterior. Por isso, é importante que você tenha uma estrutura, um funil de vendas. No Instagram, nas redes sociais, quando você vai compartilhar conteúdo, você não tem que pensar o que você vai falar. E sim, como você vai falar. Por quê, Tiago? Qual a diferença? Porque quando você pensa como você vai falar, você já pensou qual é o objetivo daquele conteúdo. Então, eu tenho um conteúdo que eu quero levar as pessoas para a minha página de captura, para que ela vire um lead e para que eu possa vender o produto para ela. Tá? Então, como eu vou levar ela até aqui? Qual é o conteúdo que eu vou usar para levá-la até o meu ponto final? Então, não adianta você começar a criar conteúdo. Entre em contato conosco. Fala comigo. Ah, vê aí se dá para você conversar o dia que você precisar. Se daqui seis meses você lembrar disso, me procura aqui na rede social. É mais ou menos assim que eu vejo muita gente compartilhar conteúdo. Precisa ter um funil. Ó, esse mês eu estou falando só de seguro residencial. Então, lá no Instagram, no link da Bill, eu vou colocar só o meu endereço que vai direto para o residencial. Todo o conteúdo desse mês, eu vou levar ele para a Bill. Ah, Tiago, mas aí mês que vem eu mudo, o cara vê o conteúdo e vai para outro. Mês que vem o cara não vai mais ver seu post. Aliás, amanhã ele não vai ver seu post. Por isso que o Instagram é tão dinâmico. Seu post simplesmente some. A não ser que a pessoa vá lá, obviamente, no seu perfil e tudo mais. Ou então, cria um link tree lá, um encurtador de link lá, que possa listar os botõezinhos. Seguro residencial, seguro para alto. Nos botãozinhos, o cara clica e ele já vai direto para a sua landing page. Lá na sua landing page ele já deixa os dados para virar um link. Ou, quer simplificar mais ainda, chama a pessoa para um contato direto, para uma mensagem ou para comentar. Inicie uma conversa um a um. Isso é importante. Então, funciona muito mais mandando para uma landing page. Lá você tem um ambiente só seu. Lá você vai ter várias formas de contato. WhatsApp, telefone, do jeito que o cara preferir. Mas, precisa ter esse caminho. Para você criar um conteúdo, onde é que eu vou levar o cara? Não adianta eu pensar conteúdo como propaganda. E aí, hoje eu vou falar de seguro alto. Amanhã eu vou falar de seguro residência. Terça-feira eu vou colocar uma artezinha falando de seguro para cachorro. Não, foca. Foca um produto e comece a criar sobre esse produto. E tenha um caminho. Google, ADS ou AdWords, que é o link de rede de pesquisa, na minha concepção ele é obrigatório para qualquer empresa. Porque enquanto você está lá na rede social, tentando convencer pessoas a comprar o seu produto, lá no Google já tem gente buscando aquele produto, porque ela já sabe que ela precisa, já tem interesse em comprar. Então, é básico. É mais fácil vender para quem já quer comprar, ou tentar convencer alguém que ela precisa do seu produto? Isso é nem de resposta, né? Então, três dos principais erros que você pode cometer na internet. Primeiro, não ser específico. Segundo, não conhecer do produto, tentar navegar em todas as ondas. E terceiro, não ter uma estrutura pronta para direcionar esse cara a virar um lead. Ter processos, né? Objetivos. Se eu te ajudei, de alguma forma, com esses três erros que muitos corretores cometem, dá um like aí, comenta, fala, ó, ajudou. Porque eu não vejo ninguém comentando nesse vídeo. Tem não sei quantas visualizações aqui, não sei quantos inscritos, mas a pessoa parece que fica com vergonha de comentar. Comenta aí, ó, ajudou. Ou então, não ajudou. Senta o pau também, se você achar que isso não tem nada a ver. Mas se faz sentido para você, me acompanha para os próximos vídeos. E se você tiver alguma dúvida em marketing digital, eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e falar comigo direto no meu WhatsApp. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui.